Eu descobri que se eu chego no level 107, olha o Megalodon, o level 107 com o Tubarão Tigre, eu viro o novo Tubarão Pré-Histórico. Então é isso que a gente vai fazer, eu vou chegar no level 107, caraca, eliminando Megalodons, porque apareceu dois Megalodons do nada aqui pra mim. Eu vou sugar e no level 107, provavelmente eu vou virar o Corrupt Shark, bora ver. Mais um Megalodon, eu acho que agora é a hora, foi com tudo e subiu. Entrou, meu Deus, virei, virei, caraca, que louco, mano, olhei, você nasce do lado do Megalodon, caraca, aqui é o espalho do Megalodon, caramba. Nasceu quatro seguidos aqui, galera, eu acabei de virar o Corrupted Shark, esse novo Tubarão Pré-Histórico. E caraca, voltei pro level 1. Fala, galera, aqui é o Abbott e agora começando definitivamente esse vídeo madeirão de Fish, Feeding and Grow, jogando com esse Tubarão Pré-Histórico, galera. E seguinte, bora testar ele pegando peixes pequenos. Lembrando que eu tô jogando no modo insano, onde os peixes estão nascendo do level 5 ao level 10. Então, os peixes já estão nascendo mais fortes do que eu. Eu preciso chegar logo no level 10 pra conseguir competir com esses peixes. Olha isso, mano, o Peixe Zebra tá muito maior que esse Tubarão Pré-Histórico. Sorte que ele tem um ataque maneirão, ó. Vamos lá, amigão. Ele tira pouco, mas ele tem um ataque em sequência e vai acabar eliminando mais fácil esse Peixe Zebra. Solta a massa, amigão. Solta a massa pra eu devorar tudo. Ih, rapaz, a boca dele é pequena. Beleza, devora aqui, devora aqui. Olha, os caras pegando minha massa. Sai fora, manos. Aí, boa. E puxa. Puxa tudo. Ah, não acredito nisso. Um passeio de level. Nossa. Caraca, os outros Tubarão estão tentando me pegar. Seguinte, galera, não passei nenhum level comendo a massa do Peixe Zebra. Mano, vamos ver até que level a gente consegue chegar. E principalmente, bora eliminar o Megalodon, Prognatodon e a Baleia, a Moby Dick. E se tudo der certo, a gente elimina o Prognatodon level 100 ou 200. Ou o Megalodon, depende da gameplay, depende do dia. Um spawna ou outro spawna. Então, o objetivo final é eliminar o Prognatodon ou o Megalodon level 100, level 200. Ó, amigão ali, ó. Bem bonitão. Mano, eu preciso passar pro level 2. E esses peixes modificados, quando eles passam de level, os caras melhoram muito. Bora ver. Ó o Prognatodon ali. Rapaz, eu te pego mais pra frente. Nossa. Ah, me pegou. Meu Deus. Sai, seu doido. Caraca, ele tá devorando todo mundo. Por quê? Porque tá no modo insano, mano. Ó, eu vou vir aqui e vou devorar tudo, ó. Vamos aproveitar e surfar na onda do Prognatodon aqui, ó. Sempre olha pra ver se ele não vai me atacar. Vai logo. Picuta. Picota logo a comida, mano. Ih, ele vai vir. Perrou. Perrou. Me matou. Uau. Tomara que eu volte como Corrupted Shark. Galera, voltei como Corrupted Shark. Que bom, hein? Pelo menos a gente volta com o peixe que tava e pelo jeito no level que tava. Seguinte, eu não posso mais vacilar. Morri pro Prognatodon porque fiquei tentando pegar a massa que ele tava comendo. Fui besta demais. Mas agora eu não vou ser besta mais não, galera. Vamos lá. E eu quero me vingar. Eu quero eliminar ele que ele me eliminou. Olha, esse peixe tá morto. Ah, mas demorou uma semana pra comer ele. Deixa quieto. Deixa ele aí. Agora eu não consigo me soltar. Sai fora, mano. Às vezes eu esqueço que tá no modo insano. É muito mais difícil jogar no modo insano, mano. Esse peixe aqui, ele me elimina fácil. Eu tenho que correr. E reparem que os peixes estão muito maiores. Vamos lá. Vamos pegando estrelas do mar, oriços do mar. E vamos upando porque eu tô muito pequenininho. E essa sombra aqui? Rapaz do céu. Caraca, os bichão tão doido, hein? Os peixes tão muito doidos nesse modo insano, galera. E eu só quero saber de comer estrelinhas do mar. Eu tô muito fraco. E esse caranguejo aqui? Será que eu consigo devorar ele? Nossa, ele tira muito mais do que eu. Não consigo. Caraca, esse Corrupted Shark é fraco pra caramba, mano. Ó o Megalodon ali. Nossa, ele tá fazendo um ranguinho ali nos peixes zebra. Ele tá vindo aqui? Sai fora, doidão. Sai fora, Megalodon. Cadê ele? Aí, tá pra lá. Caraca, ele tá gigante, hein? Mano, ele tá muito grande. Tomara que ele não venha pra cima de mim. Porque eu tô bem de boinha aqui, comendo o peixe zebra. Ih, ele tá ali, meu Deus. Aí, se ele vir, ferrou. Ferrou, veio. Veio e me matou. Não, mano. Não, não, não. Beleza. Tô de volta no level 7. E galera, tá difícil, hein? Caraca. E se os peixes nascerem mais fortes me ferrou, galera? Eles nasceram mais fortes e mais fujões também, ó. Ó, e esse amigão aqui? Pegar ele, né? Ah, não, mano. Galera, percebi que não vai ser nada fácil upar com esse Corrupted Shark. Sorte que eu achei aqui um tubarão martelo super fraquinho. Fraquinho nada. Caraca, o cara me tirou 33, manos. Caramba. Não acredito nisso. Calma aí. Tá, vamos sugar aqui. Eu preciso chegar no level 10 logo. Eu tô muito fraco. Tô muito fraco, manos. Ó, os caras tão bem doidão aqui, ó. Todo mundo tá me atacando, né? Incrivelmente, galera. Boa. Boa. Come tudo. Sai fora, seu peixe doido. Vamos se alimentando. Level 10. Boa. Nossa, isso tá grande. Desvia dos grandes. Desvia dos grandes. Nossa, ferrou. Não vou morrer. Meu Deus. Foge, mano. Não. Eu não acredito nisso. Mudei de estratégia, galera. Tava muito difícil. Agora eu vou tentar, sei lá, devorar esse cara aqui, ó. Ou esse daqui. Sei lá, mano. A vida deles é muito grande. Esse cara até que dá pra eliminar, ó. O problema é se o tubarão, baleia, vim e me sugar. Deu perco. Vamos tentar eliminar esse peixe vermelho e pegar toda a massa dele. O problema é que vem os outros peixes. Aí, ó. E come a massa antes de eu comer. Aí, ó. Aí, ó. Loucura, mano. Vou perder de novo. Foge, cara. Galera, upei até o level 19. Fiquei quietinho aqui. O pano concentrado. Se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir passar daqueles levels. E seguinte. Eu acho que agora, no level 19, o perigo vai abaixar um pouco. Ó. Essa foca é forte pra caramba, mano. Quem que eu ataco aqui, ó. Atacar essa foca aqui doidona. Essa foca doidona que me eliminou aquela hora. Pô, cara. Mas eu tiro pouco. Isso que é o problema, né? Caraca, 84 a foca me tirou. Vamos na loucura, mano. Vamos na loucura eliminando todo mundo que apareceu na minha frente. Eu acho que se eu pegar toda a massa desse tubarão baleia, eu vou upar pelo menos uns 10 leves. Aí, moleque. Cove tudo, mano. Nossa, vou upar muito. Upa, 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 upa. Upa logo. Level 25. Level 26. Caraca. Level 28. Mano, foi sofrido, hein? Foi muito sofrido chegar na casa dos levels 20 com esse peixe. Beleza. Agora é só diversão. Bora pegar mais um tubarão baleia. Porque é o tubarão baleia que faz a gente crescer. E eles têm uma vida baixa e tem muita massa pra gente comer. Se eu não morrer, eu elimino ele. Caraca, tá difícil de enxergar, hein, galera? Tá bem difícil de enxergar nesse oceano. Pegamos toda a massa. Vamos engolindo. Level 31. Caraca, eu tenho de foca na minha volta, mano. Que isso? Ah, não. O que que me mordeu? Meu Deus do céu. Sai fora, cara. Olha esse Corrupted Shark, mano. Ele é muito maneirão. Ele está dominando os oceanos. O problema é se aparecer o Megalodon, o Pronatodon ou a Mob Dick. Daí eu tô lascado. Ó, será que eu elimino esses peixes aqui? Será que eu elimino esse amigão aqui? Cara, eu acho que não, hein? Caraca, eu não consigo morder. Vamos, cara. Mano, a boquinha dele é muito pequenininha, né? É muito difícil jogar com esse peixe aqui. Que isso? A boca dele é grande, só que na hora de morder, fica pequenininha. Olha que estranho. Boa. Até pra engolir as carnes, fica difícil, galera. Level 34. Olha, mais massa. Olha o Prognatodon. Será que eu elimino ele, mano? Eu acho que não, né? Eu acho que eu vou é perder pro Prognatodon, mano. E nem é o Prognatodon. Caraca, esse peixe mesmo aqui? Ele tava gigantesco de longe? Nossa, não dá pra enxergar mais nada. Outro tubarão baleia, a melhor fonte de alimento desse jogo. Bora pegar toda a massa. Mano, com ele eu acho que eu vou pro level 40. Vou fácil, fácil pro level 40. Pega toda a massa. Vai pegando tudo. Travou. Oloco! Que isso, mano? Ah, não. O que eu virei? Eu não sabia disso. Acabei de virar um peixe esqueleto. Do nada. Como assim? Eu tava no level 35, eu acho. Eu não acredito nisso, mano. Esse peixe eu leio em seu nome. Eu não sabia disso, não. Acabei de virar esse peixe esqueleto. Evoluído Corrupted Shark pra esse peixe. Ferrou. Agora eu não sei o que fazer. Vê com quanto que ele tira. Se ele tira pouco, se ele tira bastante. Bora testar. Não consigo nem morder os peixes, mano. Ih, ele nem morde. O cara nem morde, galera. Vou morder aqui, ó. Ah, mano. Ih, ele tira pouco. Galera, vou ficar upando com ele aqui e já volto. Galera, é o seguinte, ó. Cheguei no level 12 com esse peixe esqueleto. E pelo jeito, sai fora, rapaz. Ele é mais forte do que o Corrupted Shark. Inquirivelmente, o Corrupted Shark era fraco pra caramba, galera. E é bem mais fácil jogar com esse peixe aqui, ó. Apesar de que esse bestão aqui, eu acho que ele me elimina, hein. Me elimina. Vou é correr dele, galera. Fiquei tudo torto. Mano, o seguinte. Vou upando com esse bichão aqui, então. Ó o Prognatodon aí. Vou te eliminar, cara. Galera, tô no level 40. E eu vou tentar eliminar o Prognatodon. Vai ser agora, manos. Vou pra cima dele. Será que ele tá naquele lugar ainda? Será que ele andou? Eu quero ir pra cima do Prognatodon. E final... Aí, ele aqui, ó. Abriu a boca, foi com tudo. Ele não morde, mano. Esses bichos, eles tão estranhos. Que isso. Bugou tudo. Bugou. Foi tudo. Quanto que ele tira? Não tira nada, mano. Vai, cara. Pô, mano. Não tira nada. Duzentos e pouco do Prognatodon. Galera, não vai ser possível. Eliminar o Prognatodon com esse peixão aqui. Mas, seguinte. Eu já volto, galera. Galera, seguinte. Fiz uma modificação aqui pra virar esse peixe esqueleto. É um outro peixe esqueleto. E eu consegui virar ele. E, seguinte. Agora o negócio tá louco. Agora, sim, eu consegui. Os outros peixes estavam muito bugados. E esse peixe aqui vai dar certo, ó. Com esse aqui, a gente vai conseguir eliminar o Prognatodon. Então, manos. Bora achar ele. Porque eu tô louco pra eliminar ele que me pegou aí no primeiro estágio desse vídeo. Agora que eu quero achar, eu nunca mais acho o cara, mano. Isso que é o problema. Ó. Agora sim. Olha o tamanho da boca dele. Agora ele tá super forte, galera. Agora vai ser legal jogar. E talvez se eu eliminar o Prognatodon, vai aparecer a Prognatodon fêmea gigantesca. Vamos ver. Bora ver. Mas não sei se eu vou conseguir enfrentar ela no level 68, hein. O Prognatodon normal eu consigo, mas o Master, eu não sei. Olha o tábua aí desse cara, mano. Abriu a boca, eliminou o level 70. O Prognatodon tá sumido, hein. Cadê o bichão? Aquele aqui, ó. Abriu a boca. Vai eliminar fácil, fácil. Mas agora é o problema, galera. Vai vir a mãe. Galera, eu tô andando aqui faz um tempinho. E até agora não apareceu a mãe Prognatodon. Mas eu sei que nesse mod ela vai aparecer, mano. Será que eu troco de peixe? Será que eu fico com esse? Eu vou enfrentar com esse peixe aqui mesmo, galera. Ó, esse bichão é forte pra caramba também, ó. Vou pegar a massa dele pra gente chegar no level 100. Não, level 98. Cadê a mãe Prognatodon? Olha o tanto de peixe aqui, galera. Elimina tudo. Level 99. Olha o esqueleto aqui. Que legal. Olha o tamanho desses caras. Eu quero chegar no level 100, mano. Eu quero chegar no level 100 pra enfrentar a mãe Prognatodon. Talvez só no level 100 que ela vai aparecer, né. Pega tudo aqui. Level 99. Galera, level 100. Nossa, era isso mesmo? Mano, olha o tamanho dessa mãe Prognatodon. Caraca, mano. Olha isso. Cê tá louco. Ela é muito maior do que eu. Olha. Que loucura, galera. Será que ela me ataca? Ó. Achei 10 mil e fui eliminado. Eu não acredito nisso. Deixa eu tentar voltar no level 100. Galera, voltei com esse super tubarão mecânico aqui. Porque eu preciso estar muito forte pra eliminar a mãe Prognatodon. E agora eu vou pra cima dela, mano. Espero que ela esteja aqui ainda, né. Bora procurar ela e eliminar ela. Se ela aparece nas minhas costas, já era, né. Tem que tomar muito cuidado. Em busca da mãe Prognatodon, galera. Ixi, eu não tiro nada. Ela vai tá por aqui. Porque eu sei que o Prognatodon guarda este local. Ele e o Megalodon. O Megalodon fica um pouquinho pra lá. Se aparecer uma sombra, é ela. Só se ela saiu daqui, né. E a gente vai tentar com tudo eliminar ela. Ali, ó. Olha o tamanho do bichão, manos. Que doido, galera. Tá gigantesco. Abriu a boca. Não vou dar tempo nenhum, ó. Eu vou pra cima com tudo. Foi, mordeu, 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 mordeu. Meu Deus do céu, não morre nunca. E eu vou eliminar a mãe Prognatodon. Galera, vídeo finalizado com sucesso. Se você gostou deste vídeo, valeirão. Deixa o like e se inscreve no canal. Comenta a nossa palavra secreta. Comenta aqui embaixo nos comentários. Mãe Prognatodon. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.